A nova lei do inclinato que entra em vigor hoje muda as relações entre locador, inquilino e fiador, em especial de imóveis residenciais. As novas regras instituídas por meio de decreto e aprovadas pelo Presidente da República vão tornar o despejo do inquilino mais rápido, entre outras consequências, quando houver inadimplência. Entre as novidades está o limite de 45 dias para o inquilino deixar a residência em caso de despejo. O dono do imóvel, por sua vez, passará a ter mais garantias de pagamento do aluguel, o que pode diminuir o pedido por fiadores. Especialistas apostam que com essas novidades, as novas regras devem provocar um aumento na oferta de novos aluguéis. Nesse caso, o mercado obedecerá a lei de oferta e procura. A nova lei vai reger contratos feitos a partir do dia 25 de janeiro de 2010.